Quanto tempo será que ainda temos? Quantos buracos já cavaram pra eu cair? E eu ando nesse silêncio dos passos sem medos E ouço as vozes me dizendo pra eu seguir Não me importa quanto tempo pode demorar O importante é que eu nunca vou desistir Porque eu tenho aquele certo brilho no olhar Que toda vez que eu me levantar ele vai refletir Vai iluminar tudo por onde eu passar Já disse a minha mãe que eu nasci pra isso Porque o meu maior prazer é poder ajudar Mesmo quem nunca vai retribuir nada disso Você não pode se lamentar de fazer o bem, não Esse tem que ser o seu compromisso O prazer de doar é maior do que o de receber Mas quase ninguém aqui pensa nisso É notório Porque é a intenção e não a doação Que faz o doador simbório É sério, não é meme Saia pra ver o cenário O instinto egoísta é diferente do amor próprio Ao contrário, ao pensar, enganar a si mesmo É querer ser amado e não amar É não querer morrer, mas ter vontade de atirar É só ser justo quando aperta no seu calcanhar E eu fico puto com tudo que é injusto e indignado Se você também tamo do mesmo lado Tem coisas que acontecem que não dá pra acreditar E penso até onde o ser humano vai chegar O Matheus Motoboy só queria trabalhar João Pedro com 14 foi pedido de sonhar E a Marielle só queria fazer justiça E até hoje não descobriram quem mandou matar Porque é sempre desse jeito É preconceito, falta de amor, falta de respeito E o rap fala disso desde o berço Os primórdios se vem se repetindo Por todos esses anos Eu pude aprender com várias minas e manos Sempre com os hinos pra todos os momentos Aqueles que arrancam lágrimas e sorrisos Aqueles tipo esse que tem sentimentos Não lamento bem que fiz Eu tava lá, foi eu que fiz Eles vão dizer que não Vejo o que a história diz Na cara tem a cicatriz Consequências do mundão Buracos que eu desviei Era pra eu cair Eles tão passando um pano Não lamento bem que fiz Eu tava lá, foi eu que fiz Eles vão dizer que não Vejo o que a história diz Na cara tem a cicatriz Consequências do mundão Buracos que eu desviei Era pra eu cair Eles tão passando um pano Para quem não vale nada Talvez seja questão de tempo Talvez o tempo seja questão Talvez pra glória seja o preço Talvez tudo foi em vão Talvez seja um sinal do fim dos tempos Talvez nada tenha razão Talvez tudo não passe de política e religião Talvez chegou a hora de queimar roubando o repeio Talvez um vírus te dê oportunidade de ouro Vê que a saúde de um é a saúde de todos E que pior que ser forçada a trabalhar Talvez seja ser forçada a não trabalhar Talvez Deus e o diabo é a mesma fita Meu mano e a vida às vezes concede algo Pra que nunca mais desejamos Independente de qualquer fita Arrisca no êxito meus parabéns A frustração, sabedoria, amém Escrevo como falo com as minhas filhas Sem meio termo Cuidado com quem não admite os próprios erros O único amor que nunca vai embora é por si mesmo Portanto é em você seu maior investimento E eu não tive quem seguir de exemplo Não, portanto me tornei o exemplo Vai vendo, é quem te memo, vai vendo A disciplina cedo ou tarde, excede o talento E hoje cês vão me enquadrar pela cara, pela cor Vão, mas vão ter que me chamar de doutor Porque eu vim com o mesmo diploma Só que a origem do analfabeto Pra te mostrar que essa porra é responsa, não é privilégio E é possível ser independente da sua condição Sorte ou azar, tá na prudência ou precipitação Só acredite em você, desliga a televisão Esses cusão tem diploma, nós temos coragem, irmão Só eu sei quanto é constante, a vida tem me cobrado Nunca tá bom, nunca tá ganho, nunca tá estável Não, o que cê crê é o que cê faz, cê fala pra carai Na teoria todo mundo é o que quer, Reinaldo Deus não te deve porra nenhuma, isso não é pros fracos Ou se tem medo ou se tem fé, o inferno é inevitável Se cê acabar a quarentena, cê é um projeto de vida Não te faltava tempo, te falta disciplina Não lamento bem que fiz, eu tava lá, foi eu que fiz Eles vão dizer que não, vejo o que a história diz Na cara tem a cicatriz, consequências do mundão Buracos que eu desviei, era pra eu cair Eles tão passando um ano para quem não vale nada Não lamento bem que fiz, eu tava lá, foi eu que fiz Eles vão dizer que não, vejo o que a história diz Na cara tem a cicatriz, consequências do mundão Buracos que eu desviei, era pra eu cair Eles tão passando um pano para quem não vale nada Buracos que eu desviei, era pra eu cair 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 Obrigado.